Pessoal, já estamos em Barreiras, né? Se andar 242, pegando a 135 Nossa esquerda aqui, 135 Seguindo reto à direita aqui Barreiras, Ibotirama, Ceabro, Itaberaba, Feira de Santana Pegue a segunda saída para a Avenida São Pedro Olha, eles mexeram aqui, ué Olha, ficou diferente Ficou bom, hein? Aqui, 135 agora, hein? Aqui é sentido Floriano Teresina Periperi Esse nem já está aprontando aí, gente Nossa Pessoal, até o acesso ali ao anel viário de Barreiras Eu já conheço, né? Atenção, lombada Aí daí para cima vai ser tudo novidade Tudo dentro da programação, hein? 5 horas e meia de estrada 530 km A BR-020 é um trecho que rende bem a viagem Rende bem se consegue fazer média boa E o trecho aqui, Luiz Eduardo e Barreiras também rende bem o trecho Com exceção dessa chegada em Barreiras que é mais lenta Atenção, lombada Atenção, lombada Barreiras Barreiras, Barreiras, Bahia Atenção, radar fixo Atenção, 50 km por hora Atenção, lombada Pronto, qual que é a próxima passada, hein? Depois de Barreiras? É, Riachão das Negras Quantos quilômetros? 53 53 km é Riachão das Negras, hein? E depois? Depois é em Povoado, Vereta, de Monte Alegre E que mais? Depois é em Monte Alegre, só em Formosa, no Rio Preto Certo E depois é de Vista Pessoal, lá na divista a gente vai parar e abastecer Divista da Bahia com Piauí Vou filmar até o Anel Viário, né? Porque eu já filmei aqui no ano passado Filmei aqui em 2016, né? Pessoal, depois a gente volta a filmar aí Barreiras já tá ficando pra trás E aí ところ E aí E aí E aí E aí